Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje eu vim mostrar o tablet que eu estou usando para treinar arte digital. Queria mostrar para vocês qual é, o porquê que eu gostei dele, porquê que eu comprei esse e não uma mesa digitalizadora, tá certo? E talvez pode ser uma opção para vocês também. Esse tablet aqui, gente, foi uma indicação da minha amiga Camila Cabral e eu realmente adorei. Obrigada, viu Camila? Vamos primeiro para o modelo desse tablet. Então, é o Samsung Galaxy Tab A S Pen. Eu vou deixar o nome do modelo que eu comprei nas descrições do vídeo para caso alguém tenha interesse, gente, só que não é propaganda, tá? Não é mesmo, tá? E ele é de 8 polegadas e eu adorei porque ele vem com essa canetinha e eu estava à procura disso, gente. Eu estava à procura, na verdade, de uma mesa digitalizadora que desse para desenhar na tela e daí eu pesquisei e a maioria delas custavam 3 mil reais. Então, 3 mil reais para cima, né? Então, eu resolvi guardar dinheiro para comprar uma. E quando eu finalmente juntei 3 mil reais e fui comprar, eu notei o seguinte, que as mesas digitalizadoras só funcionam se você ligar no computador. E daí eu falei, nossa, mas isso não é viável para mim. Porque, como vocês sabem, quem é mais novo no canal, talvez não saiba, mas quem é mais velho lembra que quando eu desenhei uma OC que era digital, as cores ficaram todas bugadas. Porque o meu computador, eu não sei o que acontece com a tela dele, que troca as cores, gente. E para mim, pintar desenhos nele era horrível. O último desenho que eu pintei foi um da Mayumi e toda hora eu tinha que ficar passando imagem para o meu celular para ver se a cor estava boa e voltando para o computador e pintando mais um pedaço. Deu tanto trabalho que eu não via a hora de comprar uma mesa para me livrar da ideia do computador. Mas daí, quando eu finalmente juntei o dinheiro, eu percebi o quê? Deixa eu pôr aqui para mostrar para vocês esse aqui. Esse programa eu achei super legal porque ele vai mostrando todo o passo que você fez para desenhar. Eu estava só treinando, então teve vários passos aqui. Eu adorei isso aqui, gente. Então, voltando ao que eu estava falando, eu queria me livrar do computador. Só que daí eu descobri que todas as mesas, que eram mais de 3 mil reais, que eram as quais eu queria comprar, eram ligadas no computador. Então, não adiantaria eu comprar a sua mesa. Eu teria que comprar um computador também, porque as cores são trocadas. Eu não ia conseguir me adaptar bem. Eu queria algo que fosse portátil, algo que eu pudesse levar. Por exemplo, eu estou em uma festa de família, estou trabalhando. Eu posso estar lá com meus amigos em algum encontro e estar trabalhando, sabe? Então, eu posso adiantar trabalho fora de casa. E eu queria muito algo assim. Então, eu achei que isso daqui foi muito maravilhoso. E eu tive a ideia de comprar um tablet, porque eu vi... A Kawaii Drowns teve outras pessoas também que eu vi que desenhavam em tablets. E eu pensei, ah, o meu problema com desenhar em tablet é que eu queria uma caneta que funcionasse a ideia da pressão. Que se você passasse bem fraquinho, sabe? Nossa, a gente está brilhando demais. Vamos vir aqui assim. Queria uma caneta que funcionasse a pressão. Se eu passar bem de levinho, fica fininho. Se eu apertar um pouco, fica mais grosso. E eu pensei, acho que no tablet não tem isso. E depois de muito pesquisar, fui ver vários vídeos desse tablet e eu percebi que ele tem isso, gente. Então, isso realmente é maravilhoso. Eu vou tentar mostrar para vocês. Porque como vocês podem ver aqui, está brilhando muito. Eu não sei porquê, mas está brilhando. Então, qualquer coisa, eu vou fazer assim para vocês poderem enxergar melhor. Primeiro, eu vou ligar aqui a parte da pressão, porque tem a parte para você ligar também, né? E, ó, você faz um traço. Deixa eu ver, aproximar aqui para vocês verem, ó. Um traço fininho. Se eu apertar mais, ele fica grosso. Se eu deixar fininho assim, se eu apertar, ele fica grosso, ó. E eu vou afinando. Eu vou engrossando. Ó, que legal, né? Vou até engrossar aqui um pouco o traço. Ficar aqui em cima para vocês verem, ó. Tá vendo? Então, eu adorei essa ideia de que essa caneta funcionava dessa forma. Porque é muito bom. Você está lá pintando, fazendo uns traços fininhos. Daí, na área mais grossa, você quer já pintar mais grosso. E eu acho que isso é muito legal. Então, fiquei muito feliz quando eu tinha essa opção aqui nesse tablet. E por isso que eu quis. E eu quis esse tamanho também para ele ser mais portátil, para eu poder levar a trabalhar em qualquer lugar. Porque, primeiro, eu precisava realmente melhorar o traço, a lineart dos meus desenhos para o jornal. Porque eu desenhava no papel, eu contornava com caneta. Quando eu escaneava, não ficava uma qualidade tão legal quanto fica contornando por aqui. O meu único problema é que eu ainda não sou muito boa em desenhar aqui. Por quê? Não sei se vocês já desenharam no digital alguma vez. Mas, por exemplo, deixa eu desligar aqui o... Acho que já está desligado. Se você desliga aí o estabilizador de traço, a hora que você está desenhando, o que acontece? Está vendo? Deixa eu ver se vocês conseguem verificar. Treme muito o seu traço. Você está desenhando aqui o rosto, faz de conta? Eu tremo muito. Tem uma coisa bem legal que é o tal do estabilizador de traço. Então, você aumenta aqui o estabilizador e daí você vai fazer ali o desenho no formato do rosto. Ele arruma, ó. Está vendo? Olha o jeito que eu estava fazendo antes. E o jeito que você faz depois. Está tudo tremido, ó. Mas ele arruma. É que eu estou forçando, né, gente? Tem que fazer sem forçar. Eu desligo, às vezes, a pressão só quando eu vou fazer line art, porque senão eu acabo apertando em lugares que eu não devia, porque eu ainda estou treinando. Então, isso daqui é legal, porque ele vai consertar o seu traço, mas, às vezes, não é tão legal assim. Vou até mostrar para vocês o porquê. Esse programa aqui, gente, é o Ibispaint. E vou mostrar para vocês o que eu gostei e o que eu não gostei. Vamos ao que eu não gostei dele. Eu importei aqui uma imagem, que vocês vão ver aqui, a da Mayumi. E eu ia artifinalizar ela, porque esse era o meu objetivo, o principal, artifinalizar os meus desenhos para mandar para o jornal. Só que o estabilizador de traço, ele é ruim. Por quê? Olha aqui a Mayumi. Eu quero que ela tenha uma bochechinha suave. Então, eu desenho aqui, e faço, faz de conta, a bochechinha suave. Mas fica reto. Vocês entenderam? É isso aqui que eu não gostei. Talvez eu ainda não esteja sabendo usar, porque eu sou muito novata nesse programa, gente. Eu preciso treinar mais, preciso ver outros pincéis também. E eu não quero não usar o estabilizador, porque vocês viram que o meu traço sai todo tremido. Eu tremo muito. Então, aqui, ó, eu faço todo o contorno da bochecha e fica reto. Então, isso eu não gostei. Eu falei, ah, meu Deus, o rosto da Mayumi vai ficar reto desse jeito? Então, eu tentei várias vezes. Artifinalizar essa bochechinha da Mayumi aqui. E eu desisti. Agora, pra fazer cabelo, eu adorei. Gente, fazer cabelo aqui é uma maravilha. Você fazer contorno de outras coisas também aqui é uma maravilha. Talvez muitas pessoas falem pra mim, mas, Mônica, tem outras formas de contornar? Tem mesmo. Mas eu queria poder chegar e contornar assim, diretão, sabe? Mas tem uma forma que eu vi aqui, bem interessante, que é esse S aqui, ó. Daí, você passa pra cá e você faz vários pontinhos. Um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Ó, daí ele cria exatamente um traço e você arruma o jeito que você quer que ele fique. Mais reto. E daí, simplesmente, você tira ele. E aí, tá o traço, né? Então, eu achei legal aquele ali, bem bacana. Só que, com a minha pressa de desenhar tudo bem rápido, eu acabei, tipo, não gostando tanto de artefinalizar por aqui. Mas daí, a minha amiga Camila me deu a dica de artefinalizar através do outro programa. Então, esse daqui que eu tô mostrando pra vocês, deixa eu até sair dele. Ó, esse daqui é o Ibis Pint. Ah, na verdade, gente, esqueci de mostrar uma coisa que eu adorei no Ibis Pint pra vocês. Uma coisa que eu amei nele é o seguinte, é isso daqui. Por exemplo, aqui tem vários desenhinhos que eu fiz. Eu vou pôr neste daqui que eu ainda não terminei. O que ele tem aqui que eu gostei? Ele filma tudo o que você está desenhando. E ele filma sem ficar parecendo a troca, você trocando de material, um monte de coisa. Então, isso é bem legal. Tem um negocinho de play aqui, ó. Que a hora que você aperta, mostra tudo o que você fez. Então, ó, vou apertar o play aqui, ó. Olha que bonitinho. Ele começa desde o início e ele vai mostrando bem rapidamente todo o seu processo. Então, eu achei muito bacana isso, gente. Olha que bonitinho. Teve até alguns desses processos, assim, que eu coloquei lá no meu Instagram. Porque quando eu vi que ele filmava, eu achei tão legal que eu acabei colocando lá para vocês poderem ver também. Então, aí, ó, eu fiz um rascunho em azul, depois contornei bem grosso, não gostei, né? Comecei a fazer uma arte final mais fininha. Então, essa é a forma que eu estou tentando desenhar. Isso aí eu comecei desde o início aqui mesmo no tablet. Mas eu acho muito difícil porque o meu traço fica bem, bem tremido. E se eu uso o estabilizador como eu mostrei aqui para vocês, fica tudo muito reto, né? Esse aplicativo aqui, gente, o Ibispine TX, teve duas pessoas que me indicaram. E eu vou até mostrar para vocês os desenhos delas. Deixa eu clicar aqui no Instagram. Uma das pessoas que me indicou aquele aplicativo foi essa daqui, a kawaii.draws. Ela já faz vários desenhos digitais. Muitas pessoas já conhecem ela. Já teve eu ser participante aqui no canal também. E ela usa dois aplicativos. Ela usa o Ibispine TX e o Procreator. Só que o Procreator, ele é só para a Apple, né? Só para a iOS, não tem para a Android. Então, olha os desenhos dela, gente, que lindo! Se vocês puderem, acompanhem ela que os trabalhos dela são demais, gente. E teve outra pessoa também, recentemente, que eu vou mostrar aqui para vocês, que me indicou. Então, a outra pessoa que me indicou é a Ayumi Minami. Essa artista aqui, ó, ela faz os desenhos tudo no Ibispine. E olha que bonitinho, gente! Coisa mais fofa! E eu amei! Até perguntei para ela, nossa, que programa você está usando? E daí ela falou que era o Ibispine. Olha que lindo! Olha essa arte final! Sério, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, por favor, me contem como vocês conseguem fazer essa arte final. Que eu sofro para fazer arte final no programa. Mas, gente, é eu o problema. Que eu sou muito novata, ainda não sei mexer muito bem, tá bom? É que o pouco que eu mexi, eu tive esses problemas. Então, se você souber como resolver, de não ficar tão reto o traço e também não ficar tremido. Porque eu vou mostrar outro aplicativo para vocês. Outro aplicativo de desenho, gente, que foi indicação da Camila Cabral, que ela disse que é muito bom para lineart, era esse Mad Bang Paint. E eu resolvi testar ele também, porque eu precisava entregar o desenho da Mayumi. Eu não tinha tempo de ficar vendo tutoriais para mim ver como deixar a arte final perfeita. Ainda vou assistir, tá, gente? Ainda vou assistir. Mas ainda não tive tempo. Olha, gente, o aplicativo é assim. Eu já importei aqui a imagem da Mayumi. E eu já até fiz a lineart aqui. Aqui está lápis mesmo, só para me mostrar para vocês a diferença, tá? Do corretor desse daqui, ó. Aqui tem a parte de correção. Eu coloquei 20, que é o máximo. Mas o bom é que você faz o traço e conserta exatamente onde você fez. Então, se você fez uma curva, fica uma curva, entendeu? Que nem o rostinho da Mayumi aqui. Eu não sei se está exatamente no pincel que eu estou usando. Gente, eu ainda não tenho um pincel favorito, sério. E eu me confundo as coisas aqui na hora de fazer o desenho. Ah, acho que está. Deixa eu ver. Acho que está. Então, aqui, ó. Aqui engrossa um pouco o traço. Vou ver como está. Acho que está bom. Parece que com duas batidinhas você apaga. Agora não está apagando. Certo. Ó, a bochechinha aqui da Mayumi. Está vendo? Com ele, você faz o contorno dando uma pequena bochecha e ele fica, ó. Está vendo? Então, por isso que eu gostei. Tudo bem que esse traço está muito grosso. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Opa. Diminui. Não tão fino. Daí eu vou fazer aqui de novo. Ó. Está vendo? Então, ele fica exatamente aonde eu contornei. Ele não modifica o traço. Então, eu gostei muito disso, de não modificar. E eu posso seguir segura aqui, sem tremer, porque ele vai fazer lisinho. Se a gente realmente tira o correção aqui, ó. Você faz um traço. Opa. Se pegar, fica tudo tremido, ó. Até que não fica tanto aqui, né? Mas com a correção fica melhor. Então, eu gostei bastante, realmente, desse aqui para lá em arte, gente. Principalmente para a Mayumi, que tem que ser um contorno mais grosso, né? Então, eu gostei bastante mesmo. A única coisa ruim é que esse aqui não grava igual o outro. E eu gostei tanto do outro que ele grava e a hora que você termina, você consegue ver todo o processo que você fez. Então, eu gostei bastante daquilo. Mas é eu que não estou sabendo mexer de início, tá? Então, para início mesmo, eu vou usar esse daqui para estar fazendo a arte final da Mayumi para o jornal. E eu acho que eu já até postei o vídeo aí no canal, gente. Eu não sei qual vídeo vai sair antes. Se é esse aqui mostrando o tablet ou se é o speedpaint aí da Mayumi. Se for speedpaint, vocês já vão ter visto, né? A arte final aqui que eu fiz a Mayumi. E eu usei, gente, para gravar a tela, esse daqui, que é o Screen Record, para gravar o Mad Bang, enquanto eu desenhava. Acho que é assim que fala, gente. Eu sou péssima em inglês. Eu estou treinando. E aqui eu tenho o Chef Rescue. Gente, eu adoro esse joguinho. É muito legal. Bom, gente, então é isso. Eu sou bem novata nessa área. Eu quero muito melhorar. Eu sou super acostumada com Paint Tool Sai. E esses programas são um pouco diferentes. Eu ainda não sei onde estão as ferramentas que eu gostava. E eu não consegui ver tutoriais ainda. Mas a kawaii.drowns falou para mim que tem um site que é só do Ibispaint, que ensina você a desenhar com o dedo. Então, você, através do aplicativo no seu celular, consegue fazer desenhos incríveis utilizando o dedo. Então, vocês podem estar vendo aí o canal no YouTube do Ibispaint, tá bom? Ou Ibispaint. É que eu falo tudo errado, né, gente? Bom, gente, então esse é o motivo que me fez querer esse tablet aqui. Eu paguei nele um pouquinho menos de R$ 1.500. Foi R$ 1.400 e pouco, se eu não me engano. E o preço de uma mesa digitalizadora é de R$ 3.000 e pouco. E ainda você tem que pintar ou desenhar com ela ligada no computador. Então, eu achei que esse daqui é bem mais viável, gente. Eu gostei bastante mesmo. Então, é isso, gente. Esse é o tablet que eu estou usando. Conforme eu for melhorando na arte digital, eu vou vir aqui passar algumas dicas para vocês, tá certo? Mas, enquanto eu ainda não estou tão legal assim, vocês vão vendo as coisas que eu vou fazendo aos poucos e eu vou divulgando lá no meu Instagram, tá bom? Me acompanha aí que meu Instagram é monikayugi. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei porque ajuda muito o canal. Deixe um comentário aqui embaixo porque eu adoro ler os comentários de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!